Nem menos por bens, madeiras Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem odios Perder os seus meios, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus em Deus, Deus no amor Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Aleluia Jesus, glória a Deus Aleluia! Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, madeiras Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem odios Perder os seus meios, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Deus me deu, Deus com amor Bendito seja o nome do Senhor A ele é glória, a ele é honra Tenho o louvor Deus me deu, Deus com amor Bendito seja o nome do Senhor A ele é glória, a ele é honra Tenho o louvor